E é por isso que eu decidi salvar as abelhas. Ok, vamos voltar um pouco. Você faz aquele bzzz de novo. Pode ser? Ok? Ação! Por que é tão difícil fazer um zumbido? Ok, vamos parar. Corta. Pessoal, intervalo. Isso é ridículo. Eu não sei por que usar abelhas de mentira. É porque o Fisch é alérgico a abelhas. É, mas ninguém vai dar a mínima pra abelhas feitas de metal. Ok? Fisch, por que você sempre estraga tudo? Eu não controlo as minhas alergias. Foi mal. Vamos continuar. Filmando... Não, eu cansei do time abelhas. Não faz sentido. Quem teve essa ideia, afinal? Ah, você? É verdade. Pra que estamos fazendo essa campanha? Só vamos doar coisa pros outros. As pessoas amam. Não, o Mr. Beast fez o time florestas e eu tenho que ganhar dele. É o melhor que eu pude pensar. Você não tem que ganhar dele. Tenho sim. Você não sabe o que rolou entre nós. Saberíamos se você contasse. Ok, que tal continuarmos? Afinal, é uma ótima fantasia. Por que vocês não vestem também, então, hein? Esquece, vamos pensar em outra coisa. Ei, precisa rimar com o time floresta? Sim. O Mr. Beast não vai saber que você tá copiando? Copiar é o segredo do YouTube. Você não entende nada de algoritmos e taxa de cliques. Por que você acha que eu escolhi o nome Mr. Beast? Por clickbait? Temos um espertão, senhoras e senhores. Pera. Você fez a gente mudar os nomes pra Fish e Handler? Por visualizações? E você só foi perceber isso agora. Mas você disse que Fish era minha cara. Pra mim também. Eu jamais concordaria se soubesse que era só por clickbait. Você tem noção do quão difícil foi explicar pra minha família? Por que eu mudei meu nome pra Fish? Eu tive que criar toda uma história sobre minha paixão por biologia marinha. Vocês estão se perdendo, galera. Olha, Handler combina mais com você. E Fish? Fish é um nome legal, ok? Vamos voltar pra campanha agora. Time Geleiras. As calotas polares estão derretendo. Não, é complicado demais. Time Breezas. Seria sobre aquecimento global. Ah, muito manjado. Tem que ser original. Time Plantas, Time Pandas, Time Águas, Time Sonecas. É, peraí, o que você disse? Soneca. Seria sobre insônia e como... Não, não, esse não. O que você falou antes? Time Águas? Sim, sim, Time Águas. Eu gostei desse. Mas sobre o que seria? A gente pode falar sobre... Reduzir a poluição do oceano. É, é, Time Águas. Soa muito bem, mas se vamos fazer isso, precisa ser grande, muito maior que o Time Floresta, sabe? Quanto que ele arrecadou mesmo? Tipo uns 20 milhões. Uau. Ok, doideira. 20 milhões. Que seja, faremos 25 milhões. Rende mais cliques. Vai arrecadar 25 milhões? Não, espertão. Vou só dizer que vou arrecadar 25 milhões pra passar o Mr. Beast no Time Florestas. É bom pro clickbait. Não deveria ser uma competição. Deveria ser sobre salvar o meio ambiente. Tudo é uma competição, Handler. Agora, licença, eu tenho que gravar um vídeo. Ei, só uma perguntinha pra você. Você tá com a fantasia de abelha pra promover Time Águas? É, tudo a mesma coisa. Águas, abelhas, plantas, florestas, poluição, tanto faz. Hum, ok. Ok, só vamos com isso. Eu já gastei muita grana nessa fantasia e quero fazer valer a pena. Ok, claro, como quiser, chefe. Vamos lá, então, galera, em seus lugares. Vamos começar a gravar. E o áudio tá pronto. Câmera ligando... E... Ação! E aí, galera, aqui é o Mr. Beast. Tamo de volta! Um outro youtuber que não será citado fez um projetinho alguns anos atrás que arrecadou 20 milhões de dólares chamado Time Florestas. Eu e o meu time, mesmo que não seja uma competição, vamos além para arrecadar 25 milhões de dólares para uma... Uh, time? Uh, Fish, eu tô no meio de uma gravação agora, ok? Uh, como eu disse, projeto novinho, ideia nova... Uh, uh, uh... Fish, eu tô no meio da gravação e você tá me atrapalhando, cara! Você precisa ver isso. O Mr. Beast acabou de anunciar. Ele vai fazer o Team Seas. Sem chance. Sim, ele tá trabalhando com outros youtubers, pelo jeito. Eu vi no app do Dharma. Olha aí. Ele sempre dá um jeito de me passar. Como ele faz isso? Parece que ele tá tentando colaborar com vários influencers. Por que não se junta a ele? Me juntar? Claro que não. Eu tenho que bater ele. Vai bater o Beast? Ah, sim. Eu vou bater o Beast. Vai acontecer. Espera só pra ver. Como? Ah, pera, deixa eu ver. Vai usar o seu ferrão de mentirinha? Ei, mano! Me ajuda a tirar essa coisa, ok? Já deu pra mim. Galera! Tira isso de mim! É sério! E aí, mano!